De acordo com a legislação e princípios que regem a matéria, é correto afirmar que a competência em razão da matéria constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e sua não observância acarreta sua extinção sem resolução do mérito. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 64. Parágrafo 3º. Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente.